Você pode vir, querida. Eu posso vir? Pode. Salve, salve, galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente, que na verdade não é tão diferente assim, porque hoje é dia de descobertos do mês, mas eu vou fazer com uma convidada muito especial, que é quem? Eu! Clarissa Seriane, autora de Amor Plus Size pra vocês, neste canal maravilhoso. Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Roda a vinheta! Como eu faço todo mês, eu vim aqui e digo pra vocês algumas músicas, séries e também em um livro que eu li ou um filme e essas coisas. E dessa vez a gente vai dividir as coisas, a gente vai indicar algumas músicas bem legais pra vocês e depois se vocês quiserem ouvir essas músicas, elas estão na playlist da gente lá no Spotify, que tá o link aqui na descrição, então é só ir lá e ouvir as músicas. E a gente começa com a Larissa hoje, indicando pra vocês algumas músicas que ela descobriu, sucessos, hits, pra vocês ouvirem. Então, você pode começar, por favor. Muito bem! Eu vou começar com indicações que o Léo provavelmente vai odiar, porque ele ficou tipo não acredito que isso vai acontecer aqui no meu canal. Mas, gente, eu gosto muito de K-Pop. Se vocês também gostam de K-Pop, levantem a mãozinha aí nos comentários, entendeu? Vamos humilhar, jogar na cara do Leonardo que K-Pop é um estilo de música válido. Eu ouço muito K-Pop principalmente pra trabalhar, assim, porque eu não me atrapalho, tipo, escutando e tentando seguir a letra da música enquanto eu estou trabalhando. Eu recebi uma indicação muito boa de uma outra youtuber que vocês provavelmente já conhecem, que é a Glace Couto. Maravilhosa! Maravilhosa, amorzinho! A Glace me viu comentando sobre K-Pop no Twitter e aí me indicou uma banda que ela gosta muito, que é a SHINee e eu... Eu sempre pensei que falava SHINee. É, não, SHINee não é bom, mas é porque termina com dois vezes, né? Então é SHINee, eu acho. Ah, tá. Eu falo SHINee, pelo menos. Glace, como é que fala o nome dessa banda? Diz! É SHINee ou SHINee? Fica a dúvida. Fica aí. Mas eu gostei muito das músicas, elas são muito agitadinhas assim, tem um estilo parecido com o BTS, mas não tanto. Enfim, eu curti bastante, então foi uma das melhores descobertas. E Ana Vitória, ou seja, de um ponto para outro, né? Percebam. E eu descobri, na verdade, tipo, ontem uma música nova da Ana Vitória, que na verdade não é nova delas, porque é uma regravação de uma música do Skank, que é Amores Imperfeitos. Ai, sim, muito linda. Gente, a versão delas ficou tão amor, porque tudo que essas meninas tocam fica lindo. E eu fiquei muito apaixonada e adorei tudo, e tô, tipo, apenas viciada porque Ana Vitória é vida. Então ouçam essas músicas porque são maravilhosas. Sim, principalmente a IN. Sei que amores imperfeitos são as flores da estação. E eu já descobri músicas diferentes no mês de junho. Na verdade, a maioria das músicas que eu descobri são músicas, assim, que deixam a gente mais felizinhos. A primeira delas é Calvin Harris com Pharrell Williams e também com a Katy Perry. E o nome da música se chama Fills. E ela é muito gostosinha, assim, porque deixa você feliz. E em junho a gente também teve o lançamento do álbum novo do Imagine Dragons, que se chama Evolve. E este álbum de 11 músicas, acho que são 11 músicas, 9 são favoritas. Você já ouviu o sample desse álbum? Não ouvi ainda. Na verdade, pra ser bem sincero, eu não ouvi nem o primeiro álbum deles inteiro. Tipo, só os hits, assim. Sai desse canal. No mês de junho eu não assisti nenhuma série, porque eu tô numa coisa assim de ler bastante, então eu tô assistindo um total de zero livros. Assistindo um total de zero livros, que bom. Então eu tô assistindo um total de zero filmes e zero séries, mas a Larissa tem uma indicação muito boa pra vocês de uma série que eu nunca ouvi falar, então vai ser uma indicação totalmente nova pra mim. Sim. Gente, vou indicar pra vocês Younger, que é uma das minhas séries preferidas. É uma série de comédia, então tem aquele formatinho de sitcom de tipo 20 minutos, os episódios são super curtinhos. Cada temporada tem acho que 13, 14 episódios no máximo. Isso é muito bom. E ela tá na quarta temporada agora, começou a quarta temporada agora no iniciozinho de julho ou no final de junho, não lembro mais. Mas é uma série muito divertida sobre uma mulher de 40 anos que finge ter 26 pra poder se recolocar no mercado de trabalho. Porque ela descobre que não consegue tipo emprego na idade que ela tá, porque ela parou de trabalhar pra cuidar da filha, e aí agora que a filha tava mais velha ela tentou se recolocar no mercado de trabalho, mas ninguém quer dar uma oportunidade pra ela, porque faz muito tempo que ela parou de trabalhar. Isso tá difícil pra gente. Imagina pra ela. Imagina pra ela, não é mesmo? E aí uma amiga dela, a melhor amiga dela, dá essa opção de tipo, por que você não finge que você é mais nova? Ninguém vai checar os documentos e você tá tipo super bem conservada. E ela vai lá e se finge de 26 anos e começa a trabalhar, só que tipo, ela constrói toda uma vida e uma identidade nova pra ela de 26 anos. E, cara, são muitas tretas e é muito legal. Tem a Hilary Duff. Gente, é muito enlaçada, muito maravilhoso. Tem o Nico Tortorella, que se isso não é razão suficiente pra alguém assistir alguma coisa, eu não sei mais o que pode ser. Eu não conheço. Então assistam, porque é muito divertido. Todo mês eu indico algumas leituras pra vocês, de algum livro que marcou muito o meu mês. E nesse mês eu vou indicar o Solta Meia Uma Estrela, da Nicola Jung. É um romancezinho, tipo, bem clichê mesmo. Mas é uma história muito legal que vai fazer a gente pensar bastante nessas coisas de se realmente existe amor verdadeiro e se você pode se apaixonar por uma pessoa assim à primeira vista. E você tem alguma coisa pra nos indicar neste mês? Vou indicar Lord of Shadows. Essa coisa maravilhosa, azul, divina, da Cassandra Clare. Deus, você existe. Isso se chama... Exatamente. Lord of Shadows começa exatamente onde acabou Lady Midnight. Acho que eu não vou falar onde é porque, né, spoilers. Mas a gente tem aqui o desenvolvimento de várias das tramas que tinham ficado pendentes, desde o relacionamento da Emma com o Julian, quanto toda a família Blackthorn, quanto o Kit Harondale. Um personagem muito pontual, que a gente nem achava que ia ser tão importante. E aí, né, virou tretas. Enfim, todas essas coisas são desenvolvidas em Lord of Shadows e ele toma caminhos bastante pendentes. Tem um dos finais mais dolorosos que eu já li em toda a minha vida. Se esse livro não arrancar o seu coração, nada mais vai arrancar. Basicamente é isso. Leiam Os Artifícios das Trevas. Eu não sei quando que vai lançar aqui no Brasil. Provavelmente vai lançar lá por novembro. Pelo que eu sei, a galera Record disse que vai sair mais pro final do ano. Então... Fiquem de olho. E se você não conhece ainda o universo da Cassandra Clare, gente, corre atrás. Começa por Peças Infernais porque é infinitamente melhor. E se joga nesse universo porque é só amor. Mas mesmo se não quiser ler os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, dá pra começar pelo programa da meia-noite. Dá pra começar esse... Porque ele tem todas as explicações. Foi uma das coisas que as pessoas que são muito fãs não curtiram. Porque ela dá todas as explicações de tipo o que é para batalha e toda aquele... Precisa, gente. Aquela iniciação, né? Precisa. Mas tipo, eu achei isso legal porque ela quis fazer uma série não só pros fãs, mas pras pessoas que nunca conheceram nada dela. E se as pessoas começarem pelos Artifícios das Trevas também vão achar algo assim incrível. Foi uma coisa que funcionou muito comigo. Porque eu comecei a ler Artifícios das Trevas antes de terminar Instrumentos Mortais. E é uma série que se passa... Tipo, Artifícios das Trevas se passa 5 anos depois de Instrumentos Mortais. E tem todos os spoilers. Tem todos os spoilers. Então foi bom que ele se explica. Bom, gente. Por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigada, Lari, por participar. É o primeiro vídeo com participação que eu faço aqui no canal. Então eu não sei muito bem como gravar com uma pessoa do meu lado. Então pode ser que pareça um pouquinho estranho. Mas se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, os links estão aqui na descrição. Também tem livro. Ela tem várias coisas aí. E vocês podem ver nossa live também. Que tá no meu canal porque a gente deixou gravadinho bonitinho lá. Onde a gente respondeu várias perguntas que até alguns de vocês eu imagino tenham mandado. Isso. Tá tudo nos links aqui. Porque só tem link aqui embaixo pelo visto hoje, né? É, só os links. Ah, e não esqueçam que falando em links, tem o link da Amazon aqui pra todos os livros que a gente citou. Tipo o Lorde das Sombras, Dama da Meia Noite e também o Sol também é uma estrela. Vão lá. Comprem porque vocês acabam me ajudando a manter o canal e fazer coisas novas por aqui. Então os links estão aqui na descrição. Como também o link da playlist lá no Spotify que tá maravilhosa. E eu sei que vocês gostam muito. Ah, não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo. De se inscrever no canal se ainda não são inscritos. E compartilhar com os amigos de vocês. E é isso. Tchau! Tchau! Tchau!